Nosso caipira, craque, doutor, também canta. Vocês sabiam disso? Não, não, não. É, meu artista, o que você vai cantar para os seus fãs do Brasil inteiro no programa de hoje, hein? Como eu não sei cantar, eu vou dublar junto com eles. Vamos chamar então? Maurício e Marcelo para cantar. Qual é o nome da música mesmo? Não sei, você que fez. Então você deu o nome depois, tá bom? Nossa, retrato do velho, só. Oi, gente! Tudo bom pra vocês? Retrato do velho. Querido. Puxa vida, que prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, porque vocês vão... É um auxílio luxuoso, porque eu não teria coragem de fazer uma coisa tão ruim para vocês como cantar. Vou dublar com eles, certo? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que isso, é muito modesto, né? É, modesto, ao extremo isso aqui, viu? É demais, é demais. É um prazer estar aqui com vocês dois hoje, para a dupla Maurício e Marcelo. E nós é que estamos muito orgulhosos em ter sido convidado pelo Magrão para gravar essa linda canção que nós vamos mostrar para vocês agora. Retrato do velho. Vamos lá então? Velho retrato pendurado na parede Amarelado me lembrando da estação Onde uma vida pura, onde uma vida pura passaste, aprendendo a cada dia uma lição. Os velhos cabos que criaste em suas mãos nos ensinaram o caminho a seguir, orientando a mim e meus irmãos, o que na vida devemos perseguir. Voa, 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 trem de ferro Vai levando o sonho meu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Tua presença de voltar com o amor que ele me deu Tua presença ainda é realidade Dessa parede que não deixa esconder Para ninguém A grande saudade De quem um dia Ensinou-me a viver Muito obrigado Meu amigo e companheiro Ai que vontade de deixar a sua mão Eu gostaria me tornar um milagreiro Para de novo abraçar teu coração Voa, 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 trem de ferro Vai levando o sonho meu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Mais uma vez, todo mundo com a gente agora Vamos lá, voa, voa Voa, voa, trem de ferro Voa, voa, trem de ferro Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu Não se esqueça de voltar com o amor que ele me deu É verdade É uma emoção muito grande Mas acima de tudo Você sabe que eu chorei lá também Porque o meu pai também era ferroviado Ah, que verdadeiro Uma homenagem mais justa que essa é impossível Que beleza de música E olha, é por isso que o Brasil E por que não dizer o mundo, né Ama esse cara que tá aqui do meu lado Obrigado